Dá uma paradinha no seu feed e assiste esse vídeo aqui. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Na noite de ontem fomos surpreendidos no debate da TV Cultura no dia 15 de setembro com a agressão perpetrada por Datena contra Pabllo Marçal. Apesar de que muitas pessoas entendam como justificável a conduta de Datena em razão de o Pabllo Marçal ser uma pessoa grosseira, provocante, nenhum homem teria agido diferente, nós devemos falar aqui não de ideologia política. Não sobre partido, mas sim sobre o sequestro das amígdalas. Muitas pessoas podem estar tendo uma visão voltada para o viés político ou do discurso de ódio contra um ou outro. Nós devemos observar aqui sobre o comportamento humano. Assim como o Datena, muitas pessoas podem ceder aos seus desejos, aos seus impulsos e nós chamamos isso de sequestro das amígdalas. Caso você não saiba, nós, seres humanos, temos três cérebros. O cérebro racional, que chamamos de córtex. O cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro primitivo. Dividindo funciona assim. O primitivo, ele funciona pelos nossos impulsos mais irracionais, que seriam totalmente reflexivos. Você ataca e alguém se defende. O nosso cérebro límbico, ele é responsável pelo nosso comportamento sentimental. Ou seja, nós deixamos a razão de lado e pensamos simplesmente com o sentimento. Por outro lado, o que tem o controle das nossas ações é o nosso cérebro racional, o nosso córtex central. Ou seja, depois de nós processarmos informação, o nosso cérebro age em cima dessas informações, passando pelo cérebro primitivo, pelo cérebro límbico e o racional. E nós, seres humanos, tomamos uma atitude externa. Externamos uma ação de acordo com esses fatos. E o que é responsável para filtrar essas informações é a nossa amígdala cerebral. Ou seja, ela pega o fato que aconteceu, raciocina e transmite para o nosso cérebro para que o nosso raciocínio defina o que nós vamos fazer. Quando acontece o sequestro das amígdalas, ou seja, acontece algo que nos tira do cérebro, que provoca grande impacto, a amígdala sequestra essa informação, não deixa passar pelo nosso cérebro racional e somente o nosso cérebro límbico toma atitude. O nosso cérebro límbico e primitivo. E aí acontece aqueles atos que nós dizemos que não eram necessários, como gritar com alguém, agredir alguém, ou seja, sair do controle. Ou seja, o que aconteceu com o Datena realmente pode acontecer com qualquer ser humano. Porém, nós devemos pensar, uma pessoa que quer controlar uma sociedade, quer governar, ela pode agir como qualquer pessoa? Não. Ela tem que ter um controle emocional superior a qualquer outra pessoa, pois ela estará representando o povo. Então mesmo que você ache normal, para uma pessoa que está dispulsando um cargo de tamanha importância, não pode ceder a esses sentimentos. E isso deve ser validado. Mas eu não estou aqui para falar de partido A, partido B, direito ou esquerda. Simplesmente para trazer essa informação que realmente, assim como muitas pessoas dizem, realmente o que aconteceu com o Datena poderia acontecer com qualquer pessoa. E sabe o que isso quer dizer? Que sim, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode precisar de um advogado criminal. Pois assim foi. No caso do Datena, o que aconteceu ali foi um crime e flagrante delito, onde ele poderia ter sido levado para a delegacia. Mas, sem qualquer explicação, a polícia fez a sua escolta para fora dali, e não para a delegacia. Mas, de qualquer forma, o que tudo indica é que Pablo Marçal teve a sua costela quebrada. Deixa muito claro que isso vai ser discutido na justiça, não só eleitoral, não só civil, mas na criminal. E eu quero que vocês aprendam com esse fato do Datena e do Pablo Marçal, que a advocacia criminal nunca pode ser criticada, pois você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando vai precisar de um advogado criminal, pois você não sabe se alguém vai tirar o seu controle emocional cedo ou mais tarde. Meu nome é Jefferson Silva, eu sou advogado criminal, e eu estou aqui para lutar pela sua liberdade.